Música A professora Laís Méris Cardoso de Andrade, secretária-geral do CPP, entregou um ofício em defesa do IANSP ao deputado estadual Carlos Gianazzi durante visita na sede central da entidade nesta segunda-feira. O documento pede por melhorias nos serviços oferecidos ao funcionalismo público paulista. Eu quero entregar ao deputado um exemplar da lei complementar 846 de junho de 1988, de autoria do deputado Tobias, e que foi atualizada pelo governador Alckmin sob o número de 1243. Então, nós precisamos estender ao deputado que apresente, uma vez que já nos representa em todos os setores da vida pública, que nos represente e que lute por esse artigo e que se faça regulamentar. Em resposta, Gianazzi prometeu lutar para que haja mais investimento no IANSP. A professora Laís conta que o nosso total apoio lá na Assembleia Legislativa, nós vamos fazer a luta para que o artigo seja regularizado e a luta principal é para que haja mais investimento no IANSP, porque o governo lavou as mãos, ele não investe mais nada no IANSP. Por isso que o IANSP está abandonado, tanto o hospital de servidor público está sucateado, degradado, não há mais concurso público para contratar servidores, eles estão terceirizando tudo. O CPP sempre lutou pelo IANSP, o CPP sempre esteve presente em todas as lutas em defesa de um IANSP e de um atendimento digno para os nossos servidores em todo o estado de São Paulo. Parabéns e contem com o nosso total apoio. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto